E hoje vocês estão convidados a conhecer a nossa casa e ver como tudo ficou. Falando nisso, já dêem uma olhadinha onde estão a Sky e a Ocean, olha só. Estão só esperando a bola que já está toda roída aqui. Só esperando a bola, como sempre. Bora lá, partiu então? Vamos lá. E olha quem está aqui ajudando a apresentar a casa, né filho? Tirando uma sonequinha. O Luca também está fazendo a soneca. Hoje deu certo, coincidiu das sonecas serem no mesmo horário. Na verdade, o Juju dorme boa parte do tempo, né? Então a gente está adaptando aí a forma como a gente consegue colocar ela junto com a gente. E ela dorme e a gente segue fazendo as nossas coisas também. O Luca está dormindo no quarto dele, tirando a soneca da tarde. O Juju então está aqui no canguruzinho com a mamãe. E vocês que estão chegando aqui agora, não estão inscritos ainda no canal, dêem uma força pra gente, se inscrevam, deixem seu like, né? Deixem aí no final do vídeo o que vocês acharam. Se vocês gostaram de conhecer o nosso cantinho. E lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, a gente está sempre por lá também nos stories. Bom, chegando aqui, né? A gente tem uma sala. Esse foi o último cômodo que a gente mobiliou e arrumou do jeitinho que a gente queria, né? Até pouco tempo atrás estávamos, né, com as nossas cadeiras de camping aqui, sem sofá. Então, recentemente, inclusive a vovó, a Estela, né, a mãe do Rodrigo, minha sogra, estava aqui. Então a gente deu uma acelerada aí, né, pra arrumar e esperar a vovó com pelo menos um sofá, né? Então agora está rolando o tour completo da casa e com o sofá dessa vez. Claro, né, que muita coisa a gente vai ainda arrumando, deixando a casa com a nossa cara. Mas a gente gosta muito das plantas, a gente colocou algumas plantas aqui. Aí a gente colocou esse sofazinho aqui, esse beanbag, que é bem confortável, dá pra gente sentar aqui. A TV, confesso que a gente raramente liga, mas mesmo assim, né, às vezes quando sobra um tempinho, eu e o Rodrigo, a gente assiste um pouquinho de Netflix. Sofá a gente gosta bastante também porque tem essa parte aqui que a gente tem como fazer uma extensão, né? Ou então essa parte aqui, ela vem pra cá e aí também fica mais confortável pra todo mundo sentar no sofá. Bom, seguindo aqui a gente tem a cozinha, a gente colocou essa mesa também, essa decoração meio borro assim, esses materiais assim mais de palha e tal. A gente gosta bastante, esse cantinho aqui a gente fez pro Luca, a gente tem alguns brinquedos dele, a gente colocou uma mesinha aqui também e a gente colocou esse baúzinho aqui pra ele organizar os brinquedos e não ficar tudo espalhado. A gente também utilizou essas mesmas bolinhas aqui da decoração do quarto dele, lá de Sidney, né, na nossa outra casa, a gente trouxe pra cá. Então eu coloquei as marrons aqui embaixo e as outras no quarto dele. E aqui a gente tem a cozinha, é bem espaçosa também, a gente passa boa parte do tempo aqui cozinhando e tudo mais. E aqui fica uma espécie de dispensa, né? Onde a gente coloca algumas coisas do dia a dia, bolsa, sapato aqui embaixo, um pouquinho de tudo, né? Toda casa tem isso. E aqui é a parte do café da manhã, onde tem a gente ter a torradeira, a máquina de café, as coisinhas. E a gente gosta também bastante dessa casa. A maioria das casas aqui na Austrália tem essa ideia de ter a garagem já com fácil acesso de dentro da casa, você não precisa sair, né? Então aqui, ó, a gente tem a garagem, a gente tem a lavanderia, aqui do ladinho, o Rodrigo já vai mostrar pra vocês. E também tem acesso ao jardim aqui pela lateral, então é tudo interligado e é muito fácil de a gente estar acompanhando toda a movimentação aqui das crianças e das cachorras. Aqui, como vocês podem ver, é o nosso depósito. Sempre tá aqui em constante tentativa de arrumação. Várias caixas aqui espalhadas, mas a gente já botou essas prateleiras aqui pra ajudar na organização. Tem várias coisas também que vão pra doação, várias roupinhas ali do Luca, roupinhas que a gente ganhou também da Juju, né? Que não servem. Aqui, então, é a área da lavanderia, lavação, a gente fala lavação. A gente já deixou a escadinha aqui pro Luca chegar da creche, já lavar as mãos ou o rosto, porque a primeira coisa que ele faz é grudar na Juju. Então a gente sempre deixa tudo preparado aqui com uma toalhinha já. Varal, mais coisas aqui de depósito, vários brinquedos aqui do Luca. Tem o carrinho aqui que era do Luca, agora é da Juju, é um carrinho bem confortável. A gente tem várias coisinhas que a gente brinca lá fora, a parte ali de jardinagem, né? Máquina de cortar grama, tá tudo meio que espremido. Mas o carro, pelo menos, ele cabe, né? Tem bastante espaço, né? Porque é uma garagem pra dois carros e a gente só tem um carro, então tem bastante espaço. Mas a gente tá fazendo um bom serviço, né? Um bom desapego. É, um bom desapego, porque a garagem australiana, o carro não entra. É só tudo, assim, um depósito. Exatamente, mal entra. E aqui, então, é o acesso ali pra fora, onde tá a Sky Ocean. Vamos ver se elas vão vir. Sky Ocean. Elas estão sempre nos vendo, né? Porque a casa, ela tem bastante vírus, bastante portas, assim, de vírus. Então, elas estão sempre nos acompanhando todos os movimentos e a gente também tá acompanhando com elas. E vamos lá pra dentro de novo com a Jéssica. Vamos seguindo, a gente passa aqui de novo pela cozinha. E daí, a gente vira aqui, ó. A gente colocou essas banquetas aqui também pra ampliar o espaço, né? A gente receber mais visitas, além de quatro cadeiras ali, a gente tem as banquetas. E aqui a gente colocou algumas plantinhas. Compramos, elas eram pequenininhas e agora, olha, já estão tomando conta aqui. Principalmente essas aqui, ó. Elas se espalham muito rápido. Aqui elas vão tomando forma, né? E eu fiz até algumas mudinhas, olha só. Eu coloquei essas aqui. Elas são bem fáceis de fazer a mudinha. Porque você corta aqui onde começa a ramificação. E daí você pode colocar na água. Ela cresce bem facilmente, olha só. Ela já tá dando mais esfolhinhas. E é isso, gente. Aqui daí é o banheiro. É um, na verdade, um lavabo, né? Acho que eu vou sair pro Rodrigo poder mostrar pra vocês. Temos aqui outra porta, né? Com acesso ali pra onde fica a Sky Ocean. Colocamos uma decoração aqui na parede. Várias folhinhas. E é isso, né? Vamos aqui pra fora. Tem um armário aqui da Sky da Ocean. A gente botou várias coisas. Fica bem escondidinho esse armário. E agora vamos pra parte de cima. Bora lá? Aqui a gente colocou essa cordinha auxiliar aqui. Pro Luca alcançar e se segurar. Porque uma vez ele acabou caindo da escada. Então a gente ficou com um alerta ali ligado com relação a isso. Mas hoje em dia, gente, ele já sobe e desce e ele já alcança aqui. Isso aqui era mais quando a gente chegou nessa casa, né? Com a cordinha. Mas vamos deixar aqui por enquanto. E subindo aqui, a gente tem esse armário onde a gente coloca uma série de coisas, né? Os chapéus, bonés, tapetes, toalhas, um pouco de tudo. Bem bom porque fica bem no meio do corredor. Então dá pra gente colocar tudo. E aí aqui temos o nosso quarto. Que a gente tá fazendo assim, gente. Bem vida real, viu? Sem mudar nada. Só seguindo o flow aqui, mostrando de fato como é, como tá a nossa vida agora. Vocês sabem que somos pais de dois. Quem acompanhou o Juju chegou na nossa família recentemente, né filha? Então estamos adaptando muitas coisas. E claro que sendo pais de segunda viagem, muita coisa que a gente fez com o primeiro filho, a gente adaptou pro segundo. E assim foi com a Juju. A gente viu que o Luca tinha o quartinho dele. E a gente acabava não usando muito porque ele acabava dormindo mais no nosso quarto. Então dessa vez, mesmo tendo o quarto já lá, que a gente vai preparar pra Juju, nesses primeiros meses, pelo menos ali até os seis meses, ela vai ficar aqui no nosso quarto. Então a gente trouxe o trocador pra cá, trouxemos o bercinho pra cá, trouxemos o Moisés, né? O Bess, né? Tudo pra que fique confortável pra todo mundo, né? Mais do que um quarto perfeito, organizado, bonitinho, a gente quer que seja confortável pra todos. Como ela fica boa parte do tempo comigo, né? Pela uma questão meio óbvia, né? Mamar, colinho, durante a noite. Então a gente colocou o bercinho dela aqui, o Bess, né? Tá aqui do lado da nossa cama. Eu tenho usado ainda bastante o travesseiro de gestação, né? E agora também, pra colocar ela mais confortável, assim, durante a noite, pra dar mamar. E a gente tem também aqui, como eu falei, né? O trocador. As roupinhas, gente, tá sendo uma transição muito rápida. Então, assim, as minhas amigas têm me repassado as roupinhas dos filhos delas e eu vou repassando pra outras mães. Então, assim, ela recentemente deixou de usar newborn, né? O tamanho recém-nascido. Então agora ela tá indo de zero a três meses pras roupinhas. Então aqui, nesse momento, tá uma transição ainda, separando as roupinhas, como vocês podem ver, aqui no bercinho, eu já vou separando e vou colocando numa outra sacola pra já passar pras outras mães daqui. Então aqui no trocador a gente deixou além das coisinhas pra trocar ela, mas também algumas roupinhas práticas de fácil acesso aqui pra gente. Eu tô explicando e mostrando tudo isso porque eu sei que muitos de vocês queriam saber como é que tava o quartinho da Juju. Então, no momento, a Juju tá aqui com a gente, nosso quarto, pra que fique bom pra todo mundo. Aqui a gente tem um closet, um mini closet, meu e do Rodrigo. Então aqui a gente tem as nossas roupas e tudo mais. E aqui temos, então, o nosso banheiro, com a banheira. Tá sendo assim, eu e o Rodrigo usamos o chuveiro, geralmente. Aí aqui, o Luca tem usado a banheira grande. E a Juju tem a sua banheira também, ali, onde a gente dá banho nela. E seguindo aqui nesse outro corredor, a gente tem mais um banheiro. Esse banheiro aqui a gente quase não usa ele, né? Nesses últimos dias até que o Rodrigo tá usando mais, porque como eu passo a noite lá com a Juju e o Rodrigo tem ficado no quarto com o Luca, então o Rodrigo tem usado mais esse banheiro. Aqui a gente tem a privadinha do Luca, então a gente deixa já tudo pronto aqui, porque a gente tá na parte que é hora de toilet training dele, né? Desfraude. Então aqui já tá tudo montado pra ele. A hora que ele pede pra fazer xixi, a gente já sai na corrida, né? Pausa pra foto. Ops! Não é foto, é vídeo. Aqui a gente colocou esse espelho aqui no corredor, que dá uma ampliada, né? Tem aqui uma plantinha. Vocês já viram que a gente ama plantas, né? Agora eu vou mostrar rapidinho pra vocês o escritório. Já tá anoitecendo aqui. É 5h30, tá anoitecendo rápido. Mas aí a gente ainda tem um pouco de luz. Aqui no escritório a gente botou esse cubo aqui, organizador. Olha só o que temos aqui, ó. Ah, plaquinha dos 100 mil, 100 mil inscritos. Um dia, quem sabe, a gente chega no 1 milhão. Daí é o dourado. Temos uma cadeira de massagem. Na verdade, é só a parte de cima aqui, que eu peguei aqui pra Jéssica. Principalmente aí durante a gravidez. Ajudava bastante. Aqui no escritório é a área, assim, onde eu passava boa parte do tempo, quando eu tava trabalhando de casa. Agora, hoje em dia nem tanto, porque eu só tô trabalhando nas sextas-feiras de casa e o restante no escritório. Mas é bem agradável, bem confortável aqui. E tem uma luz ótima aqui de fora. Aqui, antes de entrar no quarto do Luca, a gente botou essa régua aqui pra medir a cada mês a altura do Luca. E ele adora ficar aqui de frente aos bichinhos. Aqui, então, chegamos no quarto do Luca, que, olha, acabou de acordar. Vou ver se ele aparece aqui pra dar um oi aí pra vocês. Olha só quantos bichinhos a gente tem aqui. O Luca adora dormir aqui com os bichinhos dele. E cada um deles tem nome e ele sabe exatamente qual é qual. Vocês conhecem o quarto do Luca? Vários livros aqui, hein? Mal cabem ali na prateleira de tantos aí. Tem aqui um colchãozinho em Fábio, que às vezes a gente dorme aqui pra fazer companhia pro Luca. Um tapetinho aqui que ele adora brincar com os carrinhos dele. E também temos vista aqui pra fora. Aqui, então, chegamos no quarto de visitas. Foi o último cômodo da casa que ficou pronto. E a gente conseguiu, graças a Deus, deixar tudo pronto. Pra que a vovó chegasse aqui, que foi a pessoa que estreou esse quarto aqui, gostoso, aconchegante. Decoração aqui, a Jéssica fez. Ela sempre manja muito bem de decoração. A gente espalhou plantinhas também por todos os cômodos aqui da casa. Também vista sensacional aqui. Tem uma janelona também. Então tá, galera. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Finalmente saiu o tour. Demorou, mas também, né? A gente recomeçou aqui do zero. Não tinha praticamente nada. Luca acabou de acordar, né? Filhote, eu apresentei o seu quarto. E o Luca, ele já tava aqui, grudadinho na mamãe, esperando o turno dele, né? A revezar aqui no mamá. Afinal, estamos amamentando. Mamãe está amamentando. Dois. A Juju. E o Luca. O Luca também tem o mamazinho dele, né, filho? Na hora que dorme, na hora que acorda. Que bom que deu pra gente juntar toda a família aqui. Porque essa é uma missão bem desafiadora pra gente agora, né? Todo mundo dorme, o outro acorda. Um, às vezes, tá no mood e o outro não tá. Então, a gente tenta adaptar as coisas. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Se inscrevam aqui no canal. Deixem nos comentários também o que vocês acharam. Nos acompanhem também lá nas nossas redes sociais. Lá no Instagram, no Facebook. A gente tá sempre por lá. E nos vemos, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos dar tchau, Luca? Tchau, tchau, galera. Vamos lá, filho. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, assim. Eeeeh... Tchau, tchau, tchau.